Cara, o Vasco aparentemente fechou com o Alex Teixeira. Eu não sei quando é que ele vai ser apresentado. Eu não sei quando é que ele vai jogar. Eu queria que fosse já o amanhã. Mas, cara, uma galera noticiou algumas coisas. Não sei se foi pela emoção da parada, assim. Eu não interferi na negociação do Alex Teixeira com o Vasco da Gama, tá? Uma galera interpretou errado algumas coisas. Eu falei na live aí há um tempo atrás que eu justamente não tinha feito nada além do que um torcedor comum faria. Que é perturbar o cara. Simples assim, eu perturbei ele. Eu mandei mensagem, eu mandei WhatsApp. Eu até fui bloqueado no meu número novo, porque eu mandei mensagem pra ele. E ele não tinha o meu número salvo e eu não avisei que era eu. Então eu falei, pô, e aí? Vai voltar pro Vasco? Cadê? Volta quando? Cadê? E ele me bloqueou achando que era um maluco. Então, assim, eu não participei da negociação do Alex Teixeira. Isso partiu da diretoria do Vasco. Isso partiu do marketing do Vasco, que tá fazendo um projeto lá. Pica, né? Imagina, eu espero, pra anunciar. Imagino que deva ter um bagulho foda aí pra captar sócios. Eu acho que esse é o objetivo do Vasco. E os torcedores do Vasco também se associando. Tende a tudo melhorar, né? Então eu acho que é isso, sim. A galera entendeu errado, cara. Que eu participei da negociação. Que eu tava lá na mesa, né? O Alex Teixeira, eu... Ah, como eu sou um grande amigo do Alex Teixeira, eu vou estar na mesa de negociações com o presidente, tá ligado? E não é assim que funciona. O que eu falei, o meu papel foi... Eu estava perturbando o cara, assim como todos os torcedores. A diferença é que ele me segue. Ele via minhas mensagens. Algumas ele ignorava. Algumas ele falava. Puta, tá bom. Pô, mano. Ah, não, pô. Pode deixar. Não, tamo conversando. Não, não sei o quê. E eu ficava lá, tipo... Pô, e aí? Pô, e aí? E aí? É a única diferença. Só isso. Mas, enfim. Uma galera já... É porque no Twitter, né? Casimiro foi peça fundamental na negociação com o Alex Teixeira. Aí na outra página... Casimiro colocou dinheiro para contratar a Alex... Não, não aconteceu isso, tá? Só pra deixar claro, né? Porque pra galera não ficar nessa emoção. Nossa, como o Casimiro. Meu Deus. Entendeu? Isso partiu do Vasco. E aí? O meu papel foi o único e exclusivamente de mandar mensagem pro cara, tá ligado? E aí? E é isso. Apenas, né? E agora, apenas captar sócio pro Vasco da Gama. Pra ver, né? Isso aqui dá. Trazer sócio pro Vasco. Acho que é isso. Acho que o torcedor do Vasco tem que voltar a se associar. Vire sócio antes de ser chamado de modinha. Eu avisei, né? Eu avisei. Mas, porra, aí... Tenho certeza aí que o Vasco da Gama vai lançar uma campanha maneira aí. Um cuponzinho legal pra torcida colar junto. A torcida do Vasco é idiota mesmo. Já perdeu completamente o rumo. É completamente pirada. E é isso, irmão. Porra, de novo lá bater 700 mil sócios. E de maluco mesmo, foda-se. Ah, mas tava um real. Foda-se. Bota lá, sócio. 50 centavos o sócio do Vasco. Foda-se. Botar um milhão de sócios pra dentro. Foda-se. Ah, mas isso aí não dá nada. Foda-se. Vai virar todo mundo, vai virar sócio. É isso aí, irmão. Isso aqui dá. Gasta dinheiro com merda. Solta o cupom que eu rentro. Em breve, em breve, em breve. Alô, em breve é sim, né? E aí, Vasco? E aí? E aí? Fala, Cazia. Pode ser Cícero. Você que trouxe o Alex Teixeira pro Vasco. Cara, já falei. Ô, Rania. Eu falei no início da live lá. Pode soltar esse corte lá no YouTube agora. Agora não pode, né? Eu não participei das negociações com o Alex Teixeira. Foi o Vasco da Gama que foi atrás. O Vasco da Gama que negociou. O Vasco... E nem precisou de negociação, né, velho? Porque o maluco simplesmente soltou a aspa. Eu não preciso de dinheiro. Eu quero jogar no Vasco. A aspa que qualquer torcedor abobado, que somos todos nós, né? Todo torcedor é bobado, né? Todo torcedor é idiota. Todo torcedor espera ouvir essa aspa do jogador. Sabe qual é? Eu não quero grana. Eu quero jogar pelo Vasco. Tá ligado? E é isso. Eu não quero dinheiro. Eu quero jogar pelo time X. E é isso. Obviamente que ele vai receber dinheiro, né? Ele não é bobo. Mas, pô, ele vai receber um dinheiro equivalente aos rapazes do elenco, né? Ou seja, pouco dinheiro. Pô, o cara tava jogando no Besiktas na Champions. Recebendo em euro. E veio pro Vasco. Né? Maneiro, né? E, pô, pelo que o Thiago... O Batman. Pelo que o Thiago Batman Rodrigues falou. Pô, tipo assim. O Alex Teixeira... Caralho, ele simplesmente soltou o seguinte. Minha vontade é de permanecer. Ah, não, não, não. Pô, eu fui ler... Caralho, eu sou muito animal, né, cara? Cadê? Mas ele pode permanecer. Fica à vontade, né? Fica à vontade. Pô, eu não vou achar. Acho que eu vou ler. Foda-se. Ele falou que o Alex Teixeira chegou pra fazer os exames e já queria treinar. Quero treinar. Quero treinar. Tá ligado? Fica aí, pô. Não tem jeito. Aí ele falou, não, cara. Você tem que fazer o exame primeiro. Aí ele falou, pô, tô nervoso, mané. Pra fazer o exame. Pra todo... Tá ligado? Pô, tá maluco. Pô, tá maluco, pô. Tá maluco. Não tem jeito. Pra mim, eles já jogam contra o Sampaio. O homem tá com tesão, pô. O homem tá com tesão. E aí o cara fala assim... Ô, Casimiro, deixa eu te falar. E se o Alex Teixeira jogar mal? Aí eu te respondo. Bem, pô. Porque a gente já tem 11 que jogam mal. Tá ligado? Ele vai ser só mais um. Entendeu? Ele, tipo assim... Porra, vou ficar triste? Sim. Vou ficar desesperado? Desesperado. Porque eu acho que ele vai jogar bem. Mas, tipo assim, se ele jogar mal, que eu acho difícil... Porra, é isso aí. Ele entendeu o espírito do time. Porque o time joga mal por característica. É o dinisismo inverso, pô. Entendeu? É o dinisismo invertido. O Vasco joga mal pra ganhar. Né? É o ugly ball, pô. Né? Simplesmente. Então é isso. E que não pare no Alex Teixeira, hein? E que não pare no Alex Teixeira. Essa entrevista do Thiago Rodrigues aí foi pro Fábio Azevedo, hein, cara? Só pra eu não falar merda. Pra eu não falar bobagens. Mas, enfim. É isso, mano. É isso, cara. Pô, eu tô feliz, cara. Eu tô feliz demais, mano. Eu tô feliz demais. Não sei há quantos anos, cara, que eu fui na casa dele. O primeiro... Pô, só um porém, né? Vou até pesquisar aqui, ô, Reni, pra eu não falar merda. Calma aí. Olha lá. Calma aí. Deixa eu ver aqui pra eu não falar merda. Isso é que dá. Gostar dinheiro com merda. Ó. Há exatamente... Há um ano, não. Há um ano. Há um ano e meio. Há um ano e três meses. O terceiro corte do canal de cortes era... Casimiro explica como comprou o Alex Teixeira pro Vasco. Tá ligado? E é aquele vídeo meu lá, pô. Tô aqui com o homem. Eu tava com um cartão da Caixa. Um abraço pra Caixa. Eu tava com um cartão da Caixa. E era um cartão da... Da... Da poupança da Caixa. Poupança do uso da Caixa. E aí eu... Ele... Pô. Eu expliquei nesse vídeo isso, né? Mas o Alex Teixeira virou pra mim e falou assim... Pega esse cartão aí. Fala que tu me comprou. Fala que eu vou pro Vasco. Eu ficava assim toda hora, mano. E ele zoava muito isso, mano. Ele zoava muito essa parada. Ó, vou voltar, hein? Eu falo, para, cara. Ele tinha 29 anos na época. Pô. Se ele voltasse naquela época. Era uma época que o Liverpool queria ele, o caralho. Ele falou, ó. Vou voltar, hein? Ó, vou voltar, hein? Aí eu... Para, cara. Para com essa porra. Para com isso. Não faz isso, não, pô. Tá ligado? Pô, não faz isso, não, cara. Pô, se for pra zoar, não zoar assim, não. Se tu tá zoando errado, pô. Tá brincando com o coração. Tá mexendo com o coração. Hoje ele tem 32 anos. Ele fez... Ele tinha 29, não. Ele tinha 30, né? Ele fez 30, tipo, uma semana depois. É... E aí, inclusive, foi na festa de aniversário dele que eu fiz a brincadeira lá. Vou comprar o homem. O homem tá aqui. O caralho é quatro. E, mano, ele queria muito voltar pro Vasco. Ele sempre falou isso. E, porra, eu fiquei muito feliz, cara. Porque essa historinha do cara... Não, o meu sonho é voltar. Eu quero voltar porque eu amo voltar. Eu só espero isso na minha vida. E não importa dinheiro, não importa nada. O importante é estar com esse escudo no peito. Caralho é quatro. Aí chega, o cara faz 33, faz 34, faz 35, faz 36, faz 37, faz 38. E vai passando os dias. E você fala, ué, caralho, e aí, cara? Ele não vai voltar, não? Não, mas aí... E aí, porra, aí o cara vai e faz o caralho. E fala, e fala, e fala, e fala. E, porra, isso é uma parada que o Alex Teixeira nunca fez. Eu ia falar o Allan Kardec. O Allan Kardec também não fez muito, não. O Alex Teixeira nunca foi ficar falando assim. Não, quero voltar, vou voltar. Não, vou voltar. Falou uma hora ou outra. Mas foi lá e voltou, tá ligado? Foi lá e voltou. Agora, não pode ser só pra Série B, né? Ele tem que ficar. Ele tem que ficar, né? Simplesmente. Ele tem que ficar o ano que vem. E é isso. Será que ele vai vestir a Sete? A Sete é do homem, pô. A Sete é do homem, pô. Não tem como não ser, pô. Isso aqui dá. Até porque... Pô, ele vai herdar... Cominência apenas. Ele vai herdar a camisa Sete do lendário Bruno Nazário, pô. Tá ligado? Eu não sei se ele vai conseguir carregar esse peso dessa camisa Sete de Bruno Nazário. Será que ele aguenta a irresponsabilidade, Casimiro? É, amigo. É pressão pra cima dele, hein, cara? É pressão pra cima dele, cara. Complicado, né? Mas, tipo assim, é difícil pros caras voltarem, tá ligado? É difícil, mano. É muito difícil. É muito difícil. Tá coé? Porque aqui no Brasil é diferente. A gente vive um futebol diferente. Na Turquia, o Alex jogou lá na Turquia, os caras vivem também de uma forma diferente. Apaixonada, meio maluca. Mas, pô, mano, o cara que vai jogar na China, na Arábia... Pô, mano, tipo assim... Porra, cara. Esses caras, mano, eles... Porra, sabe? Eles não têm cobrança, mano. Entendeu? É outra parada, mano. E não é que não tem cobrança que eu digo de resultado, né? Pô, o Alex, quando ele jogava lá na China, ele era um dos artilheiros do campeonato. O Alex foi campeão com o Shader, né? A dupla de ataque dele era o Shader, pô. Tá ligado? Mas, tipo assim, pô, o cara vai no shopping, mano. Eu já falei essa parada. Pô, ele ia no shopping de boa, tá ligado? Tranquilo. Voltava pra casa, comprava umas paradinhas. Aqui, irmão, se ele for o artilheiro da Série B, fizer 25 jogos, 30 gols, ele faz 4 gols no jogo, o Vasco empatou 4x4, o cara vai virar na rua e falar assim, pô, irmão, deixa eu te falar, por que tu não fez 5? É assim, irmão. O torcedor é assim, é maluco, é isso aí, pô. Sabe qual é? Porra. Fez 3 gols, foi contra o jogo, 3x3. Falei, pô, irmão, podia ter feito 4, que era 4x3, pô. Tá de brincadeira? É isso, né? É foda. É complicado, mano. É, futebol é doideira aqui, é loucura. Mas eu tenho certeza que ele vai fazer muito mais do que 30. E é outra parada, hein? Assim, eu não sei. Isso é uma parada pra ser debatida por um canal especializado embaixo da gama, que não é o caso do meu. É, eu só jogo minhas opiniões aqui, que são opiniões de merda. Mas, pô, o Alex Teixeira não pode jogar na posição do Raniel, tá ligado? Ele tem que jogar na ponta, tá ligado? Ele tem que jogar na ponta. Ele não pode jogar de 9. É muito tentador tirar o Raniel do time? É muito tentador. Mas ele tem que jogar de frente pra marcação, não de costas. Porque aí você vai estar tirando a qualidade do cara, pô. Tá ligado? Entendeu? Na minha opinião, vai doer. Vai machucar. Mas é isso. Alex Teixeira numa ponta. O pé que vai cair do time titular. Eu, se eu for Mauricinho por um dia, Alex Teixeira, Raniel ou Getúlio, pô, fecha o olho e escolhe um. E Figueiredo do outro lado. Porque o Figueiredo também não deu certo de 9, cara. O Figueiredo só voltou a render na ponta. Então deixa o Figueiredo na ponta, mano. Ah, mas o 9 é ruim. Beleza. É melhor ter dois caras. Um do lado, que só conseguiu dar certo na ponta. E o outro do outro, que é bom. Tá ligado? E um cara no meio que é isso, pô. Não tem jeito. Né? Tá ligado? Mas fica aí a ideia da escalação, né? Esse ataque não vai ficar muito lento? Mas como é que é hoje? É rápido? O ataque do Vasco é como hoje? Não tô entendendo. É rápido? O ataque do Vasco hoje? Pudeu, eu tô vendo jogos, hein? Pô, se o Alex Teixeira não for mais rápido que todos juntos, acabou, pô. Vem que o pé aqui é rápido. Mas é a velocidade que tu quer? Tu quer a velocidade? Às vezes a velocidade tem custos altos. Tá ligado? Um cone de 9? É muito complicado isso, cara. Do 9, cara. Mas tipo assim, se o Alex Teixeira cruzar direitinho, a bola até bate no pé do Raniel e entra. Se for bem direitinho. Tá ligado? Pô, às vezes até pro cara nem se mexer muito. Aceita o Búfalo de 9? Não, aí se o Rossi viesse pro Vasco, era o Alex Teixeira numa ponta, Rossi na outra e aí o Figueiredo vai pra centroavante. Tá ligado? Aí o Figueiredo... Ah, mas ele deu errado. Mas aí ele vai ter que dar certo agora. Agora ele vai ter que dar certo. Entendeu? Aí ele vai ter que dar certo. Beleza. Beleza. Entendeu? Agora tu se vira, pô. Aceitas Goulart? Pô, o Goulart não, mané. Eu vou deixar o Goulart pro Cruzeiro, beleza? O Cruzeiro não quer o Goulart? Deixa o Goulart lá, pô. O Goulart. Pô, o Goulart não tá legal, mané. O Goulart não tá legal. Eu já tenho o meu velho já, pô. O Nenê Zola, o Nenê é... Nenê é sinistro. Foda-se quem fala mal, foda-se. É o homem, pô. E o Mikael... Ah, o Vasco. O Vasco consultou o Mikael, né, pô. O Mikael recebe 1 milhão de euros por ano, pô. Tá bom? Tá bom? Tá mal ele jogar futebol ou não? Tá bom ou não? Tá duro ele? Será que ele tá mal? Porra, né? Alex Teixeira que é da minha área. É Caxias, não é? Caxias. Tô maluco da cabeça? Por que que eu lembrei disso de Caxias? Porque quando eu fui no aniversário do Alex Teixeira, tinha um priminho dele pequeno lá. Eu já contei essa história, mas só uma vez. E aí quem tava lá era o Eduardo da Silva, o croata, tá ligado? Jogou no Flamengo e tal. E aí o filho do Eduardo da Silva tava tentando conversar com esse priminho do Alex Teixeira. E aí ele virou pro moleque e falou assim... Eu sou croata! Aí o primo do Alex Teixeira fez tipo... Hã? Não entendi. Ele falou... Tipo assim... O que é? Aí ele... Eu nasci na Croácia. Pro primo do Alex... Duas crianças começando. Duas criancinhas. E aí o primo do Alex Teixeira falou assim... Eu nasci em Caxias! E o moleque olhou também e tipo... Pô... Não tenho ideia de onde é. Foi isso. Foi esse e foi o diálogo. Um dos maiores diálogos que eu já presenciei na minha vida. Pô... Muito foda. Coisa linda.